Ela viu que era Jesus, quando tem propósito, ela quis, porque se mexeram paralisados assim, com a vassoura, com o banco que estava feito, com o branco, e aqui a gente falou uma na porta, um ônibus assim, pra ela, eu já sei, tu viu, eu já viu que a Deus deu propósito a casa, que não pode mexer, ela queria, eu não conseguia sair, aí ela chegou correndo, morava de pertinho, eu moro, né, chegou correndo, eu disse, dou um zílio, dou um zílio, eu levei um choque pra Jesus, que ali vai ser a casa dele, eu levei um choque, eu digo, até tu também, eu falei, o pastor, aquele irmão que chegou lá, vai dizer que ali, meu Deus, eu tô aqui, vai, não tá, eu vou beber um zílio, não tá, eu vou ressar, eu queria dizer que ali vai ser o nexo, eu fiquei brava, não tava indo, tá, continuei, aí, por isso, aí passou um mês, depois que a minha vida fica, passou um ano pra mim, aí eu tô dormindo, e veio aquele homem de branco, que é Jesus, né, eu vou curar a mão e disse assim, vem cá, pega a mão, vou te mostrar, vão caminhar comigo, eu virei o meu corpo, eu virei pequeno, quando ela mostrou a igreja pra mim, eu disse, vai, isso aqui é a minha casa, até que eu venha, eu disse, ué, e eu vou fazer o que? Fazer o que que eu vou acessar a sua casa? Eu disse, eu sou Jesus, se tu não quiser fechar essa casa hoje, hoje, eu vou tirar a tua vida, tu vai pro inferno, e lá no inferno, tu não vai poder fazer nada, tu tem muitas almas pra ganhar pra mim, eu disse assim, mãe, e aí, eu vou ter que batizar com que? Ai, eu só posso, ai, eu só posso, ai, você só passa o analgão, ai, meu Deus e meu Deus, e meu Deus e meu Deus, e meu Deus e meu Espírito, vai ser o pastor e meu Deus, e vai ser o pastor e meu Deus, assim, não, aquele que tá entrando ali, ó, Paulo, esse é o povo, eu disse essa cidade, daqui, ela vai sair daqui, ele vai ganhar um tratamento, porque eu treino pra cá, é esse que vai te batizar com o meu pastor e meu pastor Paulo, olha só, mudei mil anjos pra ajudar ele aqui, ninguém vai derrubar ele, aí eu disse assim, o pastor e meu pastor entrando, assim, não você não conhecia o pastor e meu pastor, aquilo não me conta, assim, entrando na igreja, Aí subiu o bote na inteligência do que elas vão assim, esse que vai te batizar. E hoje mesmo fecha. E naquilo, me adormeceu, eu fiquei toda dormindo. Aí o meu pai me avisa, eu tinha a vida do meu pai apresentado, e eu quis correr essa coisa. Quando eu saí, aquela... aquela unção. Aquela unção, assim, dormindo, botava a mão, quando eu senti... Eu saí morrendo, eu vou morrer, por Deus. Sabe, eu falava, minha boca não falava. Aí eu disse assim, eu falei assim, e agora eu casei de novo. Eu disse assim, olha, vou ter que me fechar, Jesus, que vai me tirar da terra. E eu tava tão alegre, tão alegre. Aí eles falaram, deixa a minha mulherada aqui, tá bom. E eu tava fechando a casa. Ué, o que aconteceu? Tá fechado. Quem mandou fechar? Quem mandou fechar? Confesso com Jesus. Jesus mandou fechar e mandou me batizar. E nesse mês, quem sabe, é o pastor do palco que nem conheceu. Aí, Deus é o que mudança faz as coisas, né? E vou te... Ai, Jesus disse assim, eu vou te usar em profecia, visão. Quando eu te usar a tua boca, eu vou te chamar de novo. Mas enquanto eu falar, é a minha boca que tá falando. Amém. E tu vai... Aonde eu mandar? Porque tu vai. Vou te usar muito. Aí... Mas tu fica firme. Não me larga. Se tu me largar, eu tiro da terra. E precisa pra onde que tu vai. Eu só te achava do inferno. E assim... Olha, e agora? Minha filha... Eu fui lá na barriguinha, na barriguinha, na barriguinha, na barriguinha. Fechei a casa. Fechei a casa. Não abri mais. Cheguei lá e pensei que o pastor do palco só tem que me batizar. Ele disse... Não, só tem que esperar. Não era que se passava uma... Passava uma metrana. Passava três... Passava uma metrana. Não. Só tem que ver no meio quieto. Tu aceitou Jesus agora. Tem que ver se tu vai te arrepender. Ele falou... Eu disse... Meu Jesus... She got me batizar. Não vou te arrepender. Já não deus sábado. Estou louco. Agora que ele batia em casa. Estou me batendo em casa. Aí chegava em casa e orava. Aí Jesus disse... Jesus, ele não quer batizar. Eu não gostava de comer agora. Eu não gostava de ter batizado. Ele disse... O que que eu vou fazer, Jesus? Dá um jeito naquele corno. Dá um jeito na oração. Dá um jeito naquele corno. E eu orava, sabe? Orava. Aí, orava para o madrugado e dizia assim, então tu vai jejuar. Tu vai jejuar que ele vai dizer. Ele vai dizer que eu estou mentindo, eu que estou mentindo. Fazia café, acordava, madrugada, orava, aí eu falei assim, não tem café. Aí, eu não ia pegar chico, tomar café. Ele dizia assim, não, toma café, tu quer tomar café? Aí, o que eu estou me dizendo? Falei assim, não sei o que eu fiz, não falei nada, não pode tomar café. Não, nem botava o... Na água, sashi, não era. Aí, eu vi grandeza, não, não, não. Assim, como que passou? Aí, depois que eu na hora do almoço, fazia almoço novo. Vai me batizar nesse, tu vai me batizar. Vai me batizar, vai me batizar. Eu faço ali, eu faço um trabalho. Eu disse que me batizar, dá um gelo, tem coral de chuva, você fazia que muda e abaixo. Vai, 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 vai. No céu assim, meu amigo, quando vocês querem. O dia mais frio passou, eu pagou, tu quer ver casa, eu tenho que ajudar. Não tinha guarda-porra. Vai me batizar, não tinha, que era muito para eu ver. Aí, o pastor dizia assim pra mim. Aí, eu disse assim, eu voltei a sábio e falo assim. Aí, Jesus, bota tudo aqui. Aí, eu olhei, bota esse bicho dentro da marina, você pensa que quer ver. Você tem guarda-porra? O Jesus disse, bota o bicho branco. Chegou lá, não tinha vestido. Aí, o pastor tem que arrumar uma roupa breve. Mas, não tem. Roupa tem guarda-porra. Os guarda-porra são que eu tenho bastante jovem. Mas, não, isso aqui. Olha, o pastor que sou. Aí, eu estava no outro, você faz três dias, só tomava um bocadinho com o bicho. pra me falar com o pastor aí, Deus mostrou pra mim o café, a mesa cheia, em Manoel Cid, mandou o café, fome, tudo isso, cuida morna, tá vendo essa mesa assim, vai chegar lá, eles vão te oferecer, tudo isso que não quer. Esbarra, burroca de fogo, eu já tô fazendo o que eu quero. Que hoje vai vir pra Torriti, vai te batizar, vai ser na quarta, quinta-feira, vai te batizar, na quarta, pouquinho, vai dar o café lá. Cheguei lá em Manoel Cid, um pouquinho amarelo, eu me lembro, aí em Manoel Cid, eu disse, não, eu não quero comer nada, Deus mandou dizer que nada tinha, aí o pastor disse, ai Jesus, como é que é hoje, você vai me batizar, aí eu olhei pro pastor, aí o pastor me olhou assim, aí disse, hoje vai vir, olha Jesus, vai comer Jesus, faz o seu batizar pra me comer. Eu andava mesmo falando, aí o pastor disse assim, olha, quinta-feira eu vou te batizar, eu já tinha ouvido que é quinta-feira, pá, você daí, você quer guarda, eu não aguenta, tá vendo? Dia 28 de junho, temporal, chuva, parece que o meu papai não tem nada assim, você cortando esse ar, assim, cortando assim, faz tudo, parece que eu não aguento, ele gênera. Só que eu tava tão emocionada, tão alegre de eu poder comer, que eu não sentia que nem a água, a água me estourou quente. E daí as pessoas, e a casa, aí eu olhei nos comércios de comprar comida, né, os fregues que eram acostumados, ele gostava, os ovos de carro, outros, fez combinação com o pastor, né, botou a igreja no, no inverno, no verão, vai, vamos lá pra nós, né. Ah, eu vinha chorando pra casa, eu vinha no projeto de choro, aí, me chamavam de louca, me dizia, eu já tinha me avisado de chamar de louca, entendeu? Eu passei trabalho, mamarinha, nem sabe, tem gente, é tão fácil pra se batizar, não quer, eu passei tanto trabalho, e naquela época o pastor não queria batizar, né, mãe? Era a época, né? Era o sistema, aquela época, não podia batizar assim, três, quatro meses, porque eu ia morrer de ponto, não, não podia comer o outro, não me deixava comer. Só eu, só eu. Só tinha eu pra se batizar, aquele dia de abril de hoje, não tinha mais ninguém, só eu. Eu andava na rua aí, não tinha esse negócio de batizar. Sabe por quê, né? Eu não sei, cara, esse pecado que eu tinha. Mas antes disso, eu tava, eu sonhei, mas meio dessas, vocês entenderam tudo? Eu tive um sonho, eu tava dentro da igreja, e o pastor pegava um reino e me dava. Aí eu disse assim, eu disse, mas o que que é isso? Aí as irmãs diziam assim, eu disse, vocês, vocês não dizem que eu tô aqui, e o pastor não me vê pra não dar em mim. Às vezes vocês ganhavam, porque antes eu sei crente. Isso aí tudo que eu ia passar. Deus tava mostrando tudo. Aí Deus mostrou a visão, mostrou a igreja pra mim, até a vida dele foi. Quando o pastor vendeu ali, eu tava chorando, voltou a ser igreja de novo, porque Deus mostra, que Deus mostra, Ele cumpre, né? Eu tinha certeza que Deus ali ia aparecer a minha casa, até a minha vida, vai ser até a vida do pastor Jorge, não vai vender. É até a vida. Então eu chorei muito, o pastor se obrigou a vender pela nossa igreja, não cabia toda essa pessoa, né? Então... E aí eu chegava o recado, aí o Deus me usou pra dar o recado pra irmã Elcílio, recém batizado, 16 anos, e Jesus também usou pra dar o recado pra pastor. Olha que derronho! O anjo ganhou em derronho, ele pediu assim ó, olha, tu vai pegar o recado pra minha sérvia, que Deus tá mandando um filho pra eles. Eu digo, meu Deus, eu não tenho amizade, o anjo não tem amizade com ela, ela fala se tu não vai aparecer, não vai aparecer, que eu quero aparecer. Aí eu disse, então tu não vai dormir, não acordava. E eu acordava, eu falecido. Eu digo, olha... Aí ela tá de novo. Aí o meu dedo, eu acordava de novo, o anjo. Aí você sempre diz pro anjo que tu vai dar o recado, porque eu fiz o recado. Aí eu vejo de novo, está aí, eu vou dar o recado. Aí a gente veio de manhã, a casa da irmã Elcílio, foi de irmã Elcílio. Não, tinha 5 dias na semana pra chegar, 2 meses e 2 horas de trabalho, mas de tão cedo que ele mandou o Zílio. Eu disse, o que que eu vou dizer? O que que eu vou dizer? E eu vi a narinha na barriga, eu vi a narinha na barriga, e às vezes eu tô aqui ó, a família me escolhia, só que eu achei que era na barriga do manhã Elcílio. Eu disse que era na barriga de outra pessoa. Aí eu cheguei, olhei, mano Elcílio, tu tem as roupinhas pra dar aí? Tu tem as roupinhas de neném? Aí sai, mano, já tem só um pouquinho, já dei quase tudo, na casinha velha, você lembra, mano? Tu sabe assim? Já dei quase tudo, não dá o resto não. Eu disse, por que mano, dentro do neném que tu vai ter? Aí você falou, que coisa do Zílio? Eu sou operado, mas eu moro aqui. Então eu não tenho roupas nenhum? Eu disse, eu tenho. Eu não vou dar, eu sei, porque é verdade, porque é um recado de Deus mesmo, né? Eu chegava todos os meses, eu mandava uns 5 meses atrás também, né? Eu ia dizer que a tia escoazia, né? Eu estava bem, eu ia dizer que a tia escoazia, né? Eu estava bem, eu ia dizer que ela era verdadeira, eu ia dizer que ela era verdadeira, eu ia dizer que ela era verdadeira, mas... E aconteceu, né? E tive o recado do pastor Paulo também, né? Eu mandava assim, o pastor Paulo fez uma vigília, Deus mandava um pedacinho no salão, né? Deus mostrou o pastor Paulo presidente, Deus mandou um recado, recém-batizado, muito imenso, olha só, o pastor, que era o pastor presidente nosso aqui, o pastor Isaac, e eu tive que dizer umas coisas, tive que dizer as verdades, e ele, e ele, e ele, aí agora ele sabe que era Deus, e eu tive que dizer pra ele, achando que ele estava idolatrando o pastor Paulo, e Jesus disse assim, ele disse pra ele que ele não vai tirar o pastor daqui, que ele estava mandando o pastor pra Caxias, todo mundo chorando, eu disse que ele ia chorando, ele não estava embora, nem vai embora, nada, Deus não é mentiroso, Deus mostrou pra mim, ele vai ser pastor presidente, vai ser pastor, vai ficar aqui, olha, e o pastor Isaac chegou aí, e viu o congresso em Paralberto, e aí a pastora foi de carro para ele, as coisas de ônibus, e eu disse assim, e Jesus disse assim, ele falou comigo que é noite, tu vai passar por ele, vai falar cá, ele estava o pastor presidente lá de São Paulo, uns 4, 5 passinhos em corredor, e ele falou, bem-vindo, 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 eu disse, bem-vindo assim, só pra você não vai mudar o pastor Paulo, o dito pra mãe daí, fazia 8 meses que você abatissasse.